Os professores da Rede Pública Estadual de Ensino irão receber gratuitamente computadores portáteis acompanhados de acesso à internet. A proposta, aprovada pelos deputados, foi apresentada pelo governo estadual e institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital. Conforme o projeto, os professores efetivos receberão o notebook na modalidade doação e ficarão responsáveis pela manutenção do equipamento. Já os professores ACTs, contratados em caráter temporário, receberão o computador em regime de comodato e o equipamento emprestado poderá ficar com eles enquanto estiverem em atividade nas escolas estaduais. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaeffer elogiou a iniciativa. O governo do estado, através da Secretaria da Educação, lança um programa inédito até a nível de Brasil em que o estado de Santa Catarina vai disponibilizar, está disponibilizando através desse projeto, um computador completo de última geração para cada professor do estado em sala de aula, seja ele, deputado Silvio, temporário, efetivo. É realmente uma grande necessidade, mas isso é fruto de uma nova política educacional que vem sendo implantada em Santa Catarina, que passa pela instrumentalização dos professores, bem como também preparo desses professores para essa nova forma de educação digital. A previsão do governo estadual é que 40 mil computadores portáteis deverão ser distribuídos aos professores da rede estadual de ensino. Relatora do projeto de lei na Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati apoiou a iniciativa, mas reforçou que os estudantes também precisam ter acesso a esse tipo de equipamento. Hoje nós temos, segundo dados nacionais, 26 milhões de brasileiros sem acesso à web somente nas classes D e E. Nós temos 20 milhões de domicílios que não têm conexão à internet, principalmente afetando as famílias de baixa renda. Então, quando a gente olha os indicadores de acesso à tecnologia, por si só, nós já sabemos a importância que tem. Obrigado.